E a Expo Gramado acontece no centro de Gramado da Avenida Borges de Medeiros, do dia 1º ao dia 19 de maio. A Cartofel Fest, na sua 22ª edição, acontece em Santa Maria do Erval, nos dias 10, 11 e 12, 17, 18 e 19 de maio. Unindo origens, celebrando tradições. Com esse tema é realizada a Festa da Colônia em Gramado, evento que celebra a dedicação, rotina e produção da área rural do município. E a nossa equipe foi até lá para aprender a fazer uma receita com uma combinação tipicamente alemã. Bolinho de batata com linguiça. E é da 29ª Festa da Colônia em Gramado que a gente vai aprender a fazer uma deliciosa receita de bolinho de batata com a agricultora Giane. Né, Giane? Tudo bem? Tudo bem. Giane, conte um pouco para a gente de onde surgiu a receita do bolinho de batata que a gente vai fazer hoje. Essa receita eu aprendi com a minha mãe. Ela é muito gostosa. Ela é bem sequinha. Todo mundo adora essa receita. A gente faz um bolinho tradicional, que é um bolinho assim. Mas hoje eu vou ensinar a fazer um bolinho com recheio de linguiça. É muito gostoso também. E, Giane, conte para a gente. Vocês estão com planos de abrir uma agroindústria, né? Sim, sim. A gente já está com os preparativos todos prontos para a agroindústria. Já está tudo encaminhado. Então a gente já está começando. E nessa agroindústria a gente está querendo fazer o bolinho de batata congelado junto com massa e mix. E para preparar o bolinho de batata da Giane, você vai precisar de 1 kg de batata inglesa 200 gramas de linguiça 100 gramas de farinha 15 gramas de sal Tempero verde a gosto Bom, a gente, para fazer o bolinho de batata, precisa da batata ralada. É pegar assim e ralar a batata. Cuidado que é perigoso com o ralador. Pode ralar a mão. Mas, depois de ralado, tem todos os ingredientes ali para completar e fazer. É muito gostoso esse bolinho. Agora, a gente vai fazer a receita. A gente vai unir os ingredientes para aprenderem a fazer o bolinho de batata com linguiça. Essa é a linguiça. Aqui seria a farinha. O temperinho é a gosto. E sal são 15 gramas. Aí, agora, é só misturar bem esses ingredientes. Misturar bem os ingredientes para misturar bem a linguiça e a farinha, o tempero, o sal, para não ficar tudo amontoado. E depois, é só fritar. Agora, a gente vai fazer a bolinha assim, para fritar ali no óleo quente. Vou chamar meu marido, que esse é o serviço dele, fazer essas frituras dos bolinhos. A gente é da origem alemão. Até a nossa tenda aqui é Serra Grande Alemã. Eu sou da família Speer e ele é da família Winger. Ele bota em 180 graus, né? 180. A fritura e daí demora uns 7, 8 minutinhos para fritar o bolinho. A gente trabalha aqui na Festa da Colônia, eu e meu marido, Sérgio, juntamente com os meus filhos, que seria o Maico, o Rafael e a Kátia, juntamente com as minhas duas noras, a Tiele e a Arlete, e com o meu gênero, o Eduardo. Bom, depois de fritados os bolinhos, vocês estão vendo que eles estão bem sequinhos, a gente convidou o público para experimentar, para ver se ficou mesmo gostoso. Então podem, podem pegar e experimentar. Realmente é muito gostoso. Bem sequinho, crocante, maravilhoso. Eu acho que a essência aqui, com certeza, é o carinho, que se faz esse bolinho aqui. Então é muito bom, muito agradecido de poder provar aqui, de ter na nossa cidade essa grandiosa festa. A gente vai conversar com a extensionista da Imatera, a Nelci, que vai nos falar um pouco sobre o evento, a feira, né, e o que o público visitante vai prestigiar aqui, em Gramado, na 29ª edição da Festa da Colônia. Bom, a festa iniciou em 1984, já estamos na 29ª edição da Festa da Colônia. A Festa da Colônia oferece pães, cucas, onde temos oito fornos, com 15 famílias que participam produzindo pães e cucas, e o tradicional pãozinho de linguiça. Temos 21 feiras de agroindústrias, temos a cozinha alemã, a cozinha italiana, e também temos sete beer plats. A família Winger está há dois anos participando da festa, com o tradicional bolinho de batata, inovado o bolinho de batata com linguiça. Também a família Winger, ela inovou as atividades aqui, vindo caracterizados de alemães, e também os utensílios, os enfeites das mesas, é o que abrilhantou a festa. Nelci, e a festa, ela termina no dia 19, né, então nós temos mais uma semana. Quais são as atrações que tem durante esse período? Então, durante a festa, a gente procura divulgar muito a cultura alemã, italiana e portuguesa. Então, tem bandas, tem shows, tem danças, é uma festa para o público gramadense, para o turista. Temos os desfiles de carretas, que iniciam no sábado próximo e no outro, às 16 horas, onde 20 carretas caracterizadas com a cultura de gramado circulam até a Rua Coberta e retornam até a feira. Então, nós convidamos todo o público para prestigiar a nossa festa da colônia. Essa combinação tipicamente alemã é muito boa. Reforçando o convite, então, para quem quiser provar o bolinho e visitar a festa da colônia, está sendo realizada até o dia 19 de maio, na Expo Gramado. E se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho